Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo a TNPFAN Notícias de Filmes... Valvozona 2 Valvozona 2 é um filme de comédia. No elenco tem o Marty Lawrence, muito conhecido pelo filme Valvozona 1. O primeiro Valvozona foi em 2000, tem 3 filmes Valvozona. O último filme foi em 2011. Valvozona 2 foi lançado no Brasil no dia 3 de fevereiro de 2006. Valvozona 2 é o filme de apresentação da tarde. O nome original do filme é Big Mama House 2. Em inglês, o nome original em inglês do filme. O nome do país de Portugal é Agente Disfarçado 2. É o nome do filme do país de Portugal. Valvozona teve uma crítica de 6% no site de crítica ao Rotomatóis, de 6%. Mas a audiência do site foi mais melhorzinha. O site teve 58 de aprovação. A crítica do filme... Valvozona 2. Esse filme teve um orçamento de 40 milhões de Valvozona. Ele arrecadou 138 milhões. Valvozona 2. Sinopse do filme Valvozona 2. Após prender o famoso ladrão de bancos do detetive FBI Malcom Tunis, ou Marshall Lawless, que em breve vai ser a pai, precisa mais de uma vez disfarçar de Valvozona. Desse vez Malcom, Malcom precisa encontrar um suspeito espalhar um vírus de computador. Enquanto o suspeito que quer espalhar um vírus de computador letal, que pode permitir que o inimigo do governo tenha acesso a arquivos confidenciais, em meio dessa investigação, ele usa disfarce para trabalhar como babá da casa do criador do vírus. Tom Fuller, Mark Moses, emprestando e enfrentando problemas com os filhos dele e com sua mulher, Sarah Fuller. Valvozona é um grande sucesso do filme de comédia. Esse é o filme para estar na sessão da tarde. Você gostou? Curte. Tem também fã. Valvozona 2. É um filme muito bom. Tem 3 filmes. Tchau. Ei, irmão. Ei. Ei. A minha namorada... Passa para o cinema. Ah, mandou te chamar. Você quer ir junto também? Vamos. Tem... A tua amiga... Quer te apresentar ela. Eu toco? Hum... Vamos? Ok. Vai. Então... Veja. O filme de terror... Você não grita. Você não grita mais. Uma vez. Não grita mais. Uma vez. Não. Tá. Claro. Viu, né? Tá marcando, então. Tá marcando, viu? Noites. Grava o dinheiro da pipoca, viu? na... O que é, mano? Noite. Não sei. Noite. 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 de pagar a pipa para tudo e que me deu e a menina me deu salva coisa com ela que eu só ficou menina a amizade a amizade eu peguei o nome dela se peguei o telefone se peguei o telefone pelo menos essa vez você não gritou mas esse é o dinheiro pipoca né estamos bebendo